Fala aí Alfredão, fala Jéssica, mais um momento maravilhoso para a gente desenvolver essa biologia trabalhando mais uma vez doenças, agora as protozooses, aí? Mas se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, faz tudo aqui porque isso aqui é para você, beleza? O material dessa aula de hoje já está disponível aqui no link, só você pegar aqui no link na descrição do vídeo, beleza? E acessar tudo isso gratuitamente, quer dizer, gratuito não, dá o like aí, pô, dá o like aí, só isso que eu te peço para todo mundo pagar com like, beleza? Compartilha com todo mundo porque eu tenho certeza que esse material está te ajudando, está desenvolvendo para caramba aí E a sua função é me ajudar a desenvolver nesse canal, beleza? Tamo junto galera, vamos começar? E óbvio, aí, roda essa vinheta! Sim, bora meu povo! Vamos falar um pouquinho hoje sobre protozooses, beleza? Dá o like, se inscreve aí, comenta comigo, fala comigo, porque o objetivo é desenvolver essa tua biologia ao máximo Pega o material, já faz tudo, tem gabarito comentado, tudo para que você desenvolva, beleza galera? Tranquilo? Então vamos trabalhar aqui, ó Eu selecionei desse material a questão 3, por exemplo Aí diz assim, a água, os alimentos e o ar podem ser importantes veículos de transmissão de doenças Porém, algumas dessas precisam de vetores, lembre-se, o que são vetores? Animais que irão transmitir a doença, ele não causa a doença, ele transmite Agente etiológico é quem de fato causa a doença, beleza? De vetores para transmiti-las A sinalha alternativa que apresenta doenças cuja medida profilática sejam a eliminação do vetor Muito bem! Essa questão trata justamente de um assunto que eu sempre comento nas aulas Se a doença apresenta vetor ou hospedeiros no seu ciclo de vida, é muito mais fácil a gente trabalhar em cima do vetor, do hospedeiro Do que de fato em cima do agente etiológico Por que? Por exemplo, pensa na dengue O mosquito da dengue Todas as medidas profiláticas, elas estão relacionadas ao mosquito Não é não? A usar tela, repelente, fumacê e tal Tudo é para o mosquito E não para o vírus da dengue, por exemplo Beleza? Então qual dessas doenças aí abaixo vai ter lá um vetor como mecanismo de transmissão? Diabetes vai ser? Ai, Bilbi, eu fui picado por um mosquito e desenvolvi a diabetes Como? Deu para entender? Não, né? A amebíase é pela água, alimento contaminado Então também não Dengue Opa, dengue pode ser Dengue a gente pega lá, né? Pela picada do mosquito Mas o tétano Não Tétano não Deixa eu só apagar aqui para não ficar aparecendo que a amebíase Ela foi também, né? Não Então aqui, ó Foi? Gripe Pode ser? O mosquito? Algum animal que faz? Não, né? Você, Bilbi Um animal Aqui Febre amarela ainda vai Mas gripe não, né? Febre amarela, beleza Malária, sim Malária a gente vai ter lá Picada do mosquito Hepatite, não Malária, sim E dengue, sim Então resposta facinho para a gente Aí Malária e dengue Beleza isso? Tudo bem? Show de bola? Então, perfeito Primeira questãozinha aí Mole para a gente Questão 6 aí da nossa lista Alguns protozoários atuam como parasitas do ser humano E outros seres vivos como, por exemplo, o tricomonas vaginalis Esse parasita Esse parasita é capaz de promover danos à mucosa tubária Com destruição das tubas uterinas Impedindo a passagem dos gametas Sobre a doença causada pelo tricomonas vaginalis Verifica-se que Vamos lá Agora a gente vai falar do tricomonas vaginalis Embora esse carinha seja até comum Na vagina, né? Da mulher, obviamente, vagina da mulher Mas O próprio sistema imunológico dela A higiene íntima Dá o cuidado necessário Para não ter essa proliferação Beleza? Letra A O protozoário infecta a cavidade bucal e o intestino Não, né? O nome já diz muita coisa Tricomonas o quê? Vaginalis Não é bucalis, né? Então, ó Tricomonas vaginalis Não é bucal e intestino, muito menos Tudo bem? Letra B Diz assim A infecção de repetição Predispõe a infertilidade feminina O que é que ele está dizendo? Inúmeras vezes contaminadas Ou esse cara se proliferando Isso pode comprometer Deu para entender? Uma coisa é eu estar combatendo ela ali Resolver o problema Tal, manter ela equilibrada e eliminar O outro problema é Ficar toda hora Tendo que combater aquilo ali Beleza? Então isso pode gerar danos aí sim E comprometer aí A fertilidade da mulher Visto que ele fala aqui, né? Ele gera danos na mucosa tubária Se gera danos na mucosa tubária Isso pode comprometer a tubuterina O que de fato é o local Onde ocorre a fecundação Letra C A parasitose não causa sintomas adversos nos homens Causa sim E uma coisa interessante é que é o seguinte A mulher está contaminada Vamos supor E aí contamina o homem Durante o ato sexual A mulher se controla Ela consegue regular O homem não Quem regula o homem Ou a candida albicans Por exemplo, que é um fungo Quem controla no homem É a mulher Porque uma vez que ela se desregulou O sistema imunológico dela Vai tender a equilibrar aquilo ali de novo Numa próxima relação com aquele cara ali Vai tender a equilibrar o dele também Então por isso a importância, né? No caso a manutenção de um parceiro Porque olha o problema O cara tem lá várias parceiras Vamos supor Ele contamina uma Desregula, desregula, desregula Desregula Ninguém regula ninguém aqui E se for o contrário Cinco homens e uma única mulher Desregula não consegue regular nada Então um com o outro Consegue fazer a regulação ali Quando ocorre Beleza? Então resposta pra gente aqui Letra B Ah, Bibi, se usar preservativo Aí é outro problema Quer dizer, outro problema não Aí é outra condição Não é? Tô dizendo de vias naturais aí Beleza? Sem o preservativo Show Então use o preservativo Óbvio Foi Aqui agora Próxima question Bora, passe Questão 8 Diz assim, ó A questão 8 diz Muitas pessoas confundem as doenças Malária, amarelão e febre amarela Pensando que são nomes de uma mesma doença Assinado a alternativa correta Na alternativa agora A gente tem que saber o quê? O que é que cada um é Quais são as características Vamos ver aí Essas doenças são bem diferentes Porque apresentam causadores de transmissão E transmissão diferente Vamos lá A malária é um protozoário O amarelão é um verme E a febre amarela um vírus São totalmente diferentes Os mecanismos de transmissão totalmente diferentes Então realmente A letra A Pra mim até agora é mais certa Lógico, a gente só leu até a letra A Essas doenças são diferentes Quanto aos transmissores E não quanto aos causadores Não Os causadores principalmente são diferentes Anote aí Malária é protozoário Amarelão é um verme E a febre amarela um vírus Letra C Essas doenças são diferentes Quanto aos causadores E não quanto aos transmissores Não, é tudo diferente Causa dor e transmissor Tudo diferente Letra D Essas doenças são semelhantes Quanto aos sintomas Pois todas provocam hemorragia Não Nada a ver E letra E Essas doenças são todas possíveis De serem evitadas por vacinação Não, o amarelão não É um verme Beleza isso Tranquilo Aí a gente fica E a malária também não Foi ou não Só a febre amarela Deu pra entender aí? Questão 8 Acho que mole, né? Questãozinha boinha Molinha Vamos pra próxima? Diz assim O tripanossoma cruze É... Cadê? É o protozoário causador da doença de Chagas A relação... Lembrando que Chagas, né? Foi quem descobriu essa brincadeira Ou Chagas não Oswaldo Cruz Foi quem descobriu Por isso que tripanossoma cruze Cruze é uma homenagem Aproveitando a oportunidade Esse C do cruze pode ser maiúsculo ou minúsculo Beleza? É opcional A relação entre a doença e o protozoário Foi descoberta por Carlos Chagas Carlos Chagas Ao investigar... Não, aí a doença Investigar a doença Mas o tripanossoma cruze Quem descobriu foi o Oswaldo Cruz, né? A presença do protozoário no sangue De indivíduos que moravam Em casas infestadas por barbeiros A principal forma de transmissão da doença é Letra A Transfusão sanguínea Ó Transfusão sanguínea Pode ser? Pode Mas não é a principal Beleza, gente? Ele que é a principal Pode ocorrer por transfusão sanguínea? Pode Pode acontecer de uma transfusão sanguínea O sangue está contaminado É raro, mas pode, né? Seguida de transmissão congênita E mesmo frequ... Não, não, não Frequentemente pelo coito Que é o ato sexual Não Pelo vetor Sim Seguida pela transmissão oral E menos frequente Transfusão sanguínea Não Transmissão oral Não, né? Se for otácia Aqui a transmissão sanguínea Nessa segunda opção Letra C Diz assim Pelo vetor Pode ser Transfusão sanguínea Sim Pode ser E menos frequente Pela transplante De órgãos Entende que é mais aceitável Porque se o cara tem lá O órgão Que vai ser doado E ele estava contaminado Ele pode transmitir para o outro sim Letra D Pela transfusão sanguínea Seguida pela transmissão sexual Não, não Então seria a letra C mesmo Mais aceitável para a gente aqui Beleza, meu povo? Foi Então questão 9 É isso E por hoje É um K É um B É um Ossi Cabou-se, galera Não esquece de se inscrever Dar o like Ativar o sininho Pegar o material Que está aqui disponível para você Tamo junto E até a próxima Valeu